Que tal você aí investir uma franquia de investimento de até 30 mil reais? Isso mesmo, eu separei aqui nesse vídeo três opções de franquias. Você pode ter perdido emprego nessa pandemia ou decidiu, a hora é agora de empreender. Fique ligado porque tem três opções bem interessantes com investimento de até 30 mil reais. Olá, eu sou Henrique Mol, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o Encontre Sua Franquia. Nesse meu canal eu falo tudo, tudo mesmo sobre o mundo de franquias. Então você aí se inscreva no canal, vamos lá, eu estou gravando esse vídeo, tem 1550 inscritos. Eu vou chegar nesse vídeo a 2 mil inscritos e eu conto contigo, ative o sino até para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu vou lançando por aqui toda terça e quinta-feira às 11 horas da manhã. Coloca aí no relógio, tem vídeo novo saindo por aqui. A primeira marca que eu coloco nesse vídeo é a Ecosys, essa é uma agência de marketing digital e cá entre nós esse mercado está bombando, está bombando devido à pandemia, o coronavírus, as empresas começaram a se reinventar e o canal que não tem vírus, que deixa com que ele funcione, é o canal digital, o canal online. Então para quem não estava desenvolvido nesse mercado digital, precisou correr para se adaptar a essa realidade e claro, isso não vai passar depois da pandemia, as empresas vão precisar, até porque a cultura do cliente vai estar o quê? Querendo buscar soluções na internet, encontrar empresas que prestam serviços, que comercializam produtos e aí entra então o papel do franqueado da Ecosys nessa agência de marketing digital. Eles oferecem várias soluções comerciais ao cliente, que é gestão de redes sociais, campanhas pagas como Google Adwords, criação de sites, campanhas pagas também no Facebook Ads, que são aquelas campanhas que aparecem no Instagram, no Facebook, produção de conteúdo, tudo aquilo que está relacionado ao posicionamento digital da marca, eles são especialistas. É um modelo de negócios home office, então aí também encaixa o modelo de negócio de baixo investimento que você pode alinhar a outras atividades profissionais que você tenha e claro, menores custos na operação. Vamos então ao raio-x da marca? O investimento total para montar uma operação da Ecosys é de R$ 26.450, nesse investimento já está incluído a taxa de franquia, que no modelo de negócio é de R$ 19.900. As taxas mensais, os royalties, eles são de 5% a 7% de percentual sobre o faturamento e o fundo de publicidade, ele é de 3% sobre o faturamento. É cobrado na rede uma taxa de licença de uso que é de R$ 780 mensal, que são as ferramentas que o franqueado precisa utilizar para dar suporte e prestar o serviço aos seus clientes. O faturamento médio gira em torno de R$ 20 mil por mês com uma rentabilidade média de 30% sobre o faturamento, o prazo de retorno do investimento vai de 6 a 14 meses. A segunda marca que eu coloco aqui chama monitorias. Esse modelo de negócio ele está voltado à área educacional e esse mercado também, sem sobra de dúvidas, continua crescendo e precisa crescer. Se nós queremos um país melhor, precisa investir na educação. Essa é uma marca nova no Frantiais, começaram a expandir o modelo de negócio através de franquias no ano de 2019, mas a marca existe desde 2015 e o foco deles está voltado ao que? Aulas particulares, reforços, a parte de atendimento pedagógico a crianças, adolescentes que estão no ensino fundamental e no ensino médio. Esse também é um modelo de negócio de baixo investimento. investimento, você pode operar dentro desse formato de negócio no modelo home office, é um modelo que não tem estrutura física, baixo investimento para que você possa empreender. Vamos então ao raio-x da marca? O investimento total da rede é de R$ 16 mil, que já está incluído a taxa de franquia de R$ 10 mil. As taxas mensais de royalties no modelo de negócio são fixas de R$ 2.860 e o fundo de publicidade não é cobrado dentro do modelo de negócio. O faturamento médio vai gerar em torno de R$ 30 mil por mês com uma rentabilidade média de 40% sobre o faturamento e o prazo de retorno do investimento vai de 8 a 18 meses. Antes de falar aqui sobre a terceira marca que eu preparei aqui para você. Você que está buscando modelo de franquia, que quer buscar informações, conhecer as opções que existem no mercado, conheça uma feira de franquia virtual. Isso mesmo, é uma feira virtual que você ir através do seu celular, do seu computador, você vai ter contato com a franqueadora e entender tudo sobre o modelo de negócio. Acesse o site feiravirtualdefranquia.com.br e lá você vai ter todas as informações dessa feira. A terceira marca que eu coloco aqui é a Hostnet e essa também atua no marketing digital. Pô Henrique, mas de três marcas, duas no setor digital, é claro, eu quero levar para você setores que estão em alta, lembra disso. Eu quero levar aqui marcas que vão crescer ou estão crescendo e as empresas precisam se posicionar na internet. E aí se ela precisa se posicionar, ela precisa de alguém para auxiliar aquele trabalho que ela precisa para quê? Para vender mais na internet, para que as pessoas possam conhecê-la na internet. E aí a Hostnet também faz todo o suporte e consultoria nessa área de marketing digital, desenvolvendo sites, campanhas, consultoria. Também tem a parte aí de hospedagem de sites, de e-mails. Eles se especializaram nessa parte aí digital, na parte online. Mercado bombando também, modelo de negócio, home office. Nesse formato você também pode ter um ponto físico, talvez você comece aí com home office, vai crescendo dentro desse mercado e aí depois você pensa, por exemplo, em montar uma estrutura física. Vou fazer um dever de casa aí para você. Pergunte aí aos empresários, as empresas, o que ele precisa melhorar no negócio? Eu tenho certeza que eles vão falar, o meu posicionamento na internet. Ah, eu não tinha um site, agora precisa ter, né? Ah, eu não tinha uma rede social ativa, precisa ter. Porque agora não tem desculpa, as empresas foram forçadas e precisam se posicionar na internet. Por isso, aqui nesse vídeo eu coloquei duas opções de marketing digital. Vamos então ao raio-x dessa marca? O investimento total, ele é de 25 mil reais. Nesse valor já está incluído a taxa de franquia, que é no valor de 17 mil e 500 reais. As taxas mensais, o royalty, ele é variável a partir de 100 reais e o fundo de publicidade e propaganda não é cobrado. O faturamento médio da unidade gira em torno de 12 mil reais, com uma rentabilidade média de 60% sobre o faturamento. E o prazo de retorno do investimento, ele vai ficar em torno de 6 a 24 meses. Deixei aqui, então, três opções com investimento até 30 mil reais para quem quer empreender, mas tem uma limitação ou quer investir pouco dinheiro ao empreender. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site das três marcas para que vocês possam entrar em contato e solicitar todas as informações. COF, material de apresentação, conversar com um consultor, com um profissional lá que cuida dessa parte de expansão, para que você entenda tudo, tudo mesmo sobre o modelo de negócio. E claro, ao buscar um modelo de franquia, um dever de casa que você precisa fazer é pesquisar, mas pesquisar muito, mas muito mesmo das opções, para você entender o que tem de opções, o que tem sinergia contigo, aquilo que você gostou, daquilo que você ouviu e viu. Então meu conselho, faça uma maratona de vídeos no meu canal, tá bom? E eu vou deixar aqui também ao lado um vídeo falando de franquias baratas para você assistir, fechou?